... ... ... Alça ... 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 Alguém é doce para as novas dades O louco procurou as vidas Mas a terra deixou de você O som que eu ouço São as vidas do seu loucado mar Estranha em gostar O canto do seu palco Carazzo Estranha em gostar Que mais Laranjeiras Mas despeito Sou que O anjo chegou ali E entro no elevador Aperto doce Que era seu lugar Não vejo a hora de te encontrar Continuar que a conversa Que não terminamos ontem Que o anjo Aperto doce Saímos mais vazio Que torna um velho amigo seu Seu álcool está azul Combina com o meu peito Ficando alto Se o homem tá azul na rua Como ainda não penseu em eles Ou tome o canto A minha luz Que a sua voz Será tão lindo Que torna um velho amigo seu Seu álcool está azul Seu álcool está azul Seu álcool está azul E o anjo Que torna um velho amigo seu Laranjeiras Que torna um velho amigo seu Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Que ficou pra você Que era satisfeito E sorriso Quando chegou ali E entro no elevador Aperto doce Que era seu lugar Depois da hora de te encontrar Onde o mar que ela começa Que não terminamos, homem E agora pra hoje E agora pra hoje Hoje E agora pra hoje